Sobe ao palco a candidata da Assembleia para esse. Karina Rodrigues Salgado, tem 22 anos, cursa o último ano de odontologia e participa pela primeira vez em um concurso de beleza. A candidata usa a fantasia, Adria Júlia, algo de muito mágico e misterioso acontece nas noites da Amazônia. O borboletário do Mangal das Garças, em Belém, revela um momento de rara beleza. Esses pequenos seres de vida efêmera parecem brincar e dançar sob a luz da lua. Usam sua leveza e cores para impressionar os parceiros. Evocam emoções e inspiram sentimentos de liberdade, povoando os versos dos poetas e a imaginação das pessoas. A fantasia foi bordada com cristais, strass, semi-joias. Foram usadas plumas de avestruz, penas de pavão e fazão. Cabeça, corpo e resplendor foram trabalhados em forma de borboleta. A criação é de Hélio Álvares. Corografia de Aline Dias. 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 A Karina, a gente estava comentando aqui na cabine, que chamou muito a atenção pelo corpo escultural que tem. Não é, Ana? Impressiona? Um corpo escultural e vem com o Vila Lobos, né? Melodia sentimental, um arranjo do Miguel Campos Neto, nosso maestro das nossas orquestras. A Lini Dias estava comentando essa criação em cima dessa música, trazendo o Mangal das Garças, trazendo esse movimento que foi difícil de trabalhar com a Karina, mas que ela conseguiu traduzir muito bem, das mãos, dessa delicadeza da borboleta. Eu achei um trabalho muito bonito. E o corpo é escultural, né, Amanda? O corpo é de tirar o fôlego, estávamos aqui. Priorizou também a Karina a questão da leveza que a personagem pedia. Todas as referências que eu fiz anteriormente, esse equilíbrio de forma e candidata e corpo, a gente vê representado aí. Linda candidata, uma forte candidata, leveza, beleza, segurança e muito bem trabalhada a questão do tema. Conversei com o estilista e ele disse que teve essa inspiração visitando o borboletário do Mangal das Garças. Quer dizer, a gente vê a tradução agora no corpo de uma candidata dessa beleza do colorido da borboleta. Muito interessante. Uma fantasia também que contou com o elemento surpresa. O elemento surpresa. O desfile dela, inclusive, se transforma da metade para o fim, né, em função dessa transformação do resplendor. Muito interessante. A Karina, que também vem com uma responsabilidade, já que tem uma irmã, a Camila Salgado, que foi rainha. Muito grande, né, Amanda? Outra irmã também, a Carolina, que já foi princesa. Uma família de rainhas, né? E ela vem aí, a terceira rainha, com uma responsabilidade grande, mas eu acho que ela traduziu muito bem o seu tema. Ela está muito segura, muito delicada, muito feminina, muito sensual. A pintura corporal também, muito interessante, com os distraços e os varovski. Eu acho que o Hélio também, por mais que está grande, eu pensei que estaria pesada, mas na passarela ficou muito leve. Eu achei que lá nos bastidores ficamos preocupados com essa fantasia, mas realmente o desfile foi muito interessante. Ajudou na hora de desenvolver e evoluir a coreografia. Vamos voltar ao palco agora, Marquinhos e Kátia Correia.